É isso aí, hoje 29 de fevereiro de 2020, estamos aqui na rua Travessa Campos, área central de Paranatinga, área que dá acesso aqui a feira, hospital, é o centro, o centro comercial de Paranatinga. Como podemos ver aqui, o nível de água continua subindo, é um caminhão baú aqui fazendo mudança, agora há pouco saiu daqui também o caminhão da Prefeitura Municipal, que está dando auxílio, caminhão da Prefeitura, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Educação, está todo mundo imobilizado, moradores, populares, está todo mundo aí dando aquela força aí para poder socorrer aquelas pessoas que estão agora em área de risco, que estão com suas casas inundadas ou próximas de serem inundadas, muita gente preocupada, muitas pessoas para o lado de fora da casa acompanhando aí o nível da água. E conversando com as pessoas, o que pode perceber é que o nível de água, ele continua a subir, o que causa aí preocupação é nos moradores, né, porque ao invés de estar baixando o volume, o nível de água está subindo, né. Eu tô mudando ela a cada um metro, ela já engoliu um metro, deixa a pedra aqui, ó. Aí, o morador tá falando aqui que colocou aqui uma pedra, ó, né, e tá medindo aqui. Fala pra nós aqui. A cada um metro eu tô medindo se a água tá subindo, o tempo que ela tá subindo. Como eu já vi isso aqui em 2004, como eu tô vendo isso aqui em 2004, eu tô fazendo um teste aqui. Ela tava ali, ó. Agora ela já tá aqui e a água continua subindo. Vamos ver se ela vai chegar aqui. Então tá, tá aí, né. Isso aí. O morador tá pedindo aqui pra mostrar, né, as nuvens, né, que estão carregadas, né. E o que é interessante, assim, preocupante, na verdade, né, tá aqui mais um morador registrando. Eu acabei agora de percorrer todo o entorno do município, aqui da cidade, né, tô aqui agora na região da Feira, tivemos aqui na ponte, nas duas pontes, né, saída pra Gaúcha, aqui saída pra Concórdia, ali do lado do Campo Denise, totalmente alagado. É a antiga escola 17 de dezembro, ali no bairro União também, já tem casas inundadas, né, e tudo que a gente conversa com os moradores, eles têm falado, assim, e realmente, assim, todos esses locais que eu fui verificar, bater foto, registrar, se percebe o volume de água que ele está subindo. E isso é que preocupa mais ainda, né. Como podemos ver, as nuvens estão carregadas, tá vendo aí, ó, as nuvens carregadas, né. E as pessoas que estão aqui, mais um morador, né, tirando as coisas daqui de um comércio, porque causa apreensão aí na população de Paranatinga, né. Como foi dito aqui por esse senhor que colocou a pedra ali pra estar medindo, já vivenciaram isso aqui no ano de 2005, né. E foi terrível, né, muitas pessoas foram afetadas e agora não é diferente, né. É, estamos vendo lá na frente, ó, já vem um morador atravessando de barco lá, tá vendo lá e remando lá na frente, deixa eu dar um zoom aqui, ver se a gente consegue pegar a imagem lá desse morador. Vamos esperar um pouquinho, ele está se aproximando aqui do local, né. O caminhão baú, daqui a pouco vai ter que sair dali também desse lugar, porque a chuva, a chuva começa nesse momento, ó, pequenos pingos, né, pequenos pingos de água, o que leva a gente vai entender que deve estar aumentando aí, né. É, olha só como é que está, tá vendo, ó, Paranatinga inteira nas ruas, todos os cantos da cidade, muita gente é apreensiva, acompanhando, né, batendo foto, fazendo vídeo, registrando e com certeza a Defesa Civil já foi acionada aí pelo município e também vai estar dando aqui o suporte. Olha só o morador aí, tá vendo, ó, olha só. Olha só. Aí, ó, mais um morador aí, tentando carregar, né, colocar ali no caminhão. Vamos achar aqui o rapaz que... Vamos chegar até ali. Deixa eu chegar ali no moço que está de barco ali, né, vamos falar com ele ali. Ali o motorista. Aqui o vereador João Boço de Arruda, agarrado aqui junto com o povo. É isso aí, vereador. É hora de todo mundo unir força aí e ajudar a população de Paranatinga aí. Deixa eu falar com o senhor do barco. Só, aqui. Segura aí do barco. Olha aqui, ó. As pessoas esvaziando o comércio, né, porque realmente assim, está sujeito a perder tudo, né. Deixa eu falar aqui que... Que no momento pegou, fez o... Tirou uma alternativa. Pegou o caiaque, está dando uma volta, observando. Como é que está por aí? Estamos aí no socorro aí. Estão noiados no pessoal aí que está precisando de ajuda. Nós, ajudar o povo. O que o senhor viu? Muita gente precisando de ajuda, de socorro? Como é que está? É, eu tinha agitado bastante. Isso aí. E aí, como é que surgiu a ideia do caiaque? O caiaque estava em casa, estava na garagem, aproveitou isso. Aproveitamos, né, vamos passear na feira. Aí, ó. O caiaque, só para nós aí. O caiaque estava na caminharia. Tal, tal. O corador do caiaque, é isso que estava na garagem. O caiaque, ele viu, né, a chuvarada, muita água. Foi lá, pegou o caiaque e está aí dando assistência também, né. Vou mostrar aqui o caminhão baú, está vendo? Eu vou tirar aqui de novo. Olha lá, moradores que vão ter que tirar os colchões, né. E nesse ponto que eu estou aqui, é... Nesse ponto que eu estou aqui, já estou dentro da água aqui também, porque não tem outro jeito, né. Aí, ó. Tem uma equipe da prefeitura lá no bairro União, outra ali na proximidade da feira, né, do outro lado aqui de onde nós estamos, porque infelizmente... Está tudo inundado. É uma ponte que entra ali na... Aqui na entrada da propriedade do Lúcio Sena, saindo aqui para 0,20, né. Então, a gente não conseguiu... Olha só a pedra aqui, ó. A pedra está no mesmo lugar? A pedra no mesmo lugar, está vendo aí? Agora há pouco ela estava quase um metro de distância da água, né. Ó, um metro e vinte ele colocou... Pedra. Ele disse que faz doze minutos que ele colocou, né. Essa pedra aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ela estava... Ó. Deze minutos. Essa pedra estava um metro e vinte da água, né. E agora aqui tem o quê? Uns trinta centímetros. Ou seja, subiu uns noventa centímetros, né. Essa posição aqui, ó. Está vendo aqui? Doze minutos, né. Nesse ponto aqui. Então tá, pessoal. Isso aí, né. Agora há pouco tentei entrar em conta. Concedeu entrevista aqui. Pela página do Paranatinga News. Mas ele me disse que estava... Então tá, pessoal. Estou tentando... Eu ia dizendo. O sinal cortou. Há poucos minutos atrás, tentei entrar em contato com o prefeito Marquinhos para saber as providências. Mas ele estava junto com a população, né. Fazendo mudança, carregando caminhão. Que todas as providências estão sendo tomadas. O município está à disposição. Como eu ia dizendo, o prefeito disse que toda a prefeitura está mobilizada. Os veículos. Os servidores, né. Pude ver muitos servidores aí. Junto aos caminhões. Todo mundo mobilizado. Nessa hora, não tem esse ou aquilo. Está todo mundo junto, participando aí. Carregando os móveis, os utensílios. O... O... É...